De acordo com a lei aprovada, a comemoração vai ser na segunda semana de maio. O objetivo é educar os amazonenses para o bom uso dos recursos financeiros. A programação inclui palestras, cursos, capacitação profissional para todas as idades na área de finanças, entre outras atividades educativas. A proposta foi do deputado pelo PV, Carlinhos Bessa, que também deve contar com convênios com unidades de educação públicas e privadas, organizações não governamentais, associações, além da Universidade do Estado e o Centro de Educação Tecnológica, o CETAM. Mariana Braga para a TV Assembleia.